Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave Bora pra mais uma gameplay de eFootball 2024 e é o seguinte, mano, decidi, vou entrar pros PVP fortão O time tá aceitável, eu acho que minha jogabilidade tá melhor Então bora entrar na nona divisão aí, que é onde o pau tora Se você gosta do conteúdo, deixa seu like, seu comentário, não esquece de se inscrever, mano Todo dia tem uma livezinha maruta pra nós de League of Legends, Call of Duty, algum jogo que eu tô afim de jogar Videogame, rapaziada, é pra gente se divertir, mano, depois de um dia estressante de trampo Mano, vamos levar o bagulho na moral, zero estresse, tirar um baratão com os camarada Que isso é pra isso, mano, sem tiltar, tá ligado? E ó, seguinte, aqui embaixo tem o QR Codezinho do Pix, mano, se a gente vai com o coração mole, tá ligado? Favorável daquele modelinho, isso aí, dá moral pra nós, mano Chega chegando aí, qualquer ajuda é muito bem-vinda Bora pra essa gameplay que achou o Mondronga aí Eu acho que eu tô no nível aceitável pra começar os PVPs O time do cara já é melhor que o meu, pouca coisa mais é Então, vamos ver aí, acho que eu vou tomar a pavor Lembrando que ganhando ou perdendo, mano, eu coloco aqui, velho Eu coloco aqui, comigo não tem esse bagulho, não De só gameplay pica, não, aqui o negócio é diversão Perdeu, perdeu, velho, faz parte do Gary Faz parte do Gary Gary O controle tá dando uns pau aqui, hein Eu acho que vai dar bom, eu acho que vai dar certo Se esse maluco demorar muito não, né Mas precisa ser mais ligeiro, cara Não tá valendo orifício anal, não É só um videogame Bora, tiozão, bora que o bagulho é de hoje Começou esse pai, hein Ainda não avançamos muito na competição Mas tem time que já está prestes a alcançar o que quer É muito raro acontecer tão cedo assim Mas esta é a situação Basta uma vitória E a vontade de conseguir tá estampada na cara dos jogadores Nada como sentir a vibração da torcida Antes de uma partida assim Milhares de vozes cantando sua paixão É de arrepiar Scoles Meteu no meio da defesa Esse tipo de bola enfiada é sensacional Quase que o gol veio A defesa teve sorte Scoles, jogou GOL É desse modelinho, sentiu Aqui a joga é sério O time fica à frente no placar Golaço Um gol de craque É um monstro do futebol, hein Milton Que homem É inacreditável como ele sempre consegue se superar Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta Os caras tweetaram o passe e deu nisso Erraram, levaram contra a golpe Hashtag gol marcado E o time inaugura o marcador Não vai dar pra relaxar Ainda não garantiu a subida, não Vem o passe Scoles Só manda pro gol O passe foi bom Mas faltou precisão no arremate Scoles Mandou uma bola milimétrica Pegou toda a defesa desprevenida Mas na hora da conclusão O jogador se afobou E acabou desperdiçando uma grande chance Messi Mergulhou Chegou livre pra tocar de cabeça Mas acabou errando feio Ah, sei lá O cara perdeu porque tinha um furo no meião dele Porque ele dormiu mal Sei lá O jogador profissional com um furo no meião perde gol mesmo, né? F6 Apertou a marcação Ficou com ela Jogou lá pra frente Pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi O passe não foi bom Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso E o time parte em contra-ataque Recebe Neymar Messi Messi Vai entrar Gol Foi um chute espetácula Uma bola venenosa Cheia de efeito Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia Não é todo dia que acontece E acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol São duas grandes equipes Muito parelhas, equilibradas E que criam várias chances de gol O empate acabaram sendo surpresa alguma Boa bola Estão usando E a puça Mandou dali mesmo Defesaça do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance Skulls E está armado contra-ataque Messi Em direção a Zaniolo Essa aí foi falta O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Me pareceu de propósito, não Aviso está de bom tamanho Pelo menos por enquanto O famoso agora chega A posição é muito Messi Bela disputa de bola Não vai vacilar não, mano É sério Recebe Thiago Olha a defesa Estava ligada Raqui me cruza Recuperaram a bola E partiram para o ataque Ele viu uma boa opção na frente A marcação se antecipa bem Olha Milton Esse é um ótimo exemplo Do que não fazer Quando você tem uma chance De marcar um gol Não dá para despediçar Esse tipo de oportunidade não Antecipação providencial Chega junto E toma a bola Eles tem que ser mais decisivos Não é toda hora Que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Passe para frente É a chance do contra-ataque Pode ser Vem a batida É isso, tio Um gol importantíssimo Para o time Explode a torcida no estádio E eles agora estão à frente Na disputa Uma chance dessas Não se perde Ele não perdoou Como ele já fez Outras trocentas vezes Ele foi lá e fez Parece fácil jogar a bola Com esse cara aí, Milton Por cima Subiu Vai entrar Gol Incrível O empate Saiu logo depois Não tem resposta melhor Do que essa Tomaram o gol Mas não baixaram a cabeça Continuaram trabalhando Até igualar o placar Bem merecido Um cruzamento que foi Uma assistência para o gol Ele parece que surgiu do nada No meio da defesa Para cabecear e mandar para a rede É o tipo de jogada Que só acontece com muito treino E com o bom posicionamento Que ele tem Está tudo igual Mais uma vez Esse é o time que não bobeia Tomou um gol Mas em menos de 5 minutos Foi lá e fez o dele Mbappé Vai mandar para o gol Mandou a bola para o ataque O cara estava dentro da área Cheio de opções de passe Mas ficou segurando demais a bola Acabou estragando a jogada Bom passe Pode ser Mbappé Pegou a rebatida Fez o lançamento longo Mas não deu em nada Bateu Retoma a posse de bola Neymar Tchau, Ameni There will be three minutes at a time Scrooge Hakimi Marquinhos Estava de olho Chegou junto Ficou com ela Forçou demais o passe Final do primeiro tempo 2 a 2 É o que marca o placar Just a quick announcement It is now time For our special lottery Please grab the tickets You were given When you were walking Through the gates What's up? Que demora hein Pra bater um joguinho Bora, bora, bora Rádio Car Person Alien Bora tio Pô, que demora Malandragem Tem que ver que tem disso, né rapaziada Mano, deixa aqui nos comentários Se vocês acham que minha tática tá certa O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar Pra gameplay ficar daquele modelinho Acho que eu tô jogando legalzinho, mano O gordinho aqui, não é pra play Tá legal, não tá? Vem, mano Bate o... Será que maluquitou, mano? Tá demorando demais isso aí, velho Tchau 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 Sonou a bola Começa o segundo tempo Lewandowski Mandou a bomba Gol Demorou, demorou, demorou E já chegou tomando a pavor O time está na frente No placar agora É por essas e tantas Que ele tem tanta importância no time É o cara que resolve quando a situação fica complicada Não é à toa que o time todo Correu para abraçá-lo Cada vez mais no futebol O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé Eles conseguiram um gol de vantagem Messi Recebeu em boa posição Mbappé Mbappé Foi pego ali em impedimento Não tá louco não tá aí não, mano Vai ficar Aí fica chato, né, mano Van Dijk Opa Que presente pro adversário E ele vai pro mano a mano com o goleiro É agora Chegou junto e conseguiu roubar a bola Recebeu na grande área A posição é boa Ele já recuperou a bola A batida Outra vez Perderam a chance Caramba Como perde gol esse time, hein Tô aqui tentando Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também Não dá pra perder tanto gol assim, pô Rice Elbert Ele usa o corpo pra ganhar a jogada O Rice Boa troca de passes Controlando o jogo Tem muito espaço Chocou Defendeu Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Alguma dúvida Pra quem vai essa bola? Lembra aquele tipo Saltou e tocou de cabeça Agora faltou um pouco de sorte Pra acertar a cabeçada Mesmo assim, vitória é vitória O PVP é isso O AFK perdeu o pau no seu gol Marquinhos Saniolo Messi Meteu ali Por entre os adversários Que beleza, hein Pra quem será que era o passe? É isso que eles têm que fazer, Milton Ousar Atacar Uma hora essa bola entra Ou não Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurano? Só posso concordar, Milton E eles ligaram o contra-ataque Olha que antecipação, hein Elbert Lewandowski Tentou o passe Ih, rapaz Que beleza O time teve uma bela chance De contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né A falta de objetividade Acaba prejudicando Os momentos mais importantes Tem mudança, hein E acho que já estava pra acontecer faz um tempinho E com a bola parada vai rolar uma substituição Tá claro que o técnico quer o time do jogador pra frente Vai carregar ainda mais o setor ofensivo Messi Tá sem espaço pra jogar É o custo-malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe Todas as bolas têm que passar por você E tudo Vem a batida Boa defesa do goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo Nenhum escanteio pro outro time ainda Neymar O Barcelona pode partir pro contra-golpe É sempre uma situação perigosa Está tentando abrir espaço pela direita Olha lá o defensor Brincando de atacante A posição é boa A batida O time demorou demais para organizar o contra-ataque Despertar a jogada Faltou ser mais rápido Na hora que decidir Acabou dando tempo pra defesa voltar e salvar o gol O time tá fazendo o que pode Não dá pra pedir muito mais do que isso não É o que eles podem fazer Partiram da defesa para o ataque Chegou bem Recuperou a bola Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair o gol A medida de bola Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou Milton Nessas horas É uma boa chancea Sóonga a bola difícil A posição Cabal Exagerou Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Novo escanteio, já é o quarto do jogo. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Olha a chance! Passou perto, perto! Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. Hakimi, passe fora do prumo, hein? A medida de bola! Esse tipo de corrida mata a defesa. Meteu uma linda bola. Com lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde que viu. Boa juizão! Está encerrada a partida. E eles chegaram lá. Esta vitória confirma o acesso. Agora, a opinião sobre o jogo é do meu guru, Mauro Betting. Tem que ter muita força de vontade, resiliência, parabrinha da moda, mas também foco no que vai fazer em campo. Mas agora, para eles, é comemorar e pensar no futuro. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. E é isso, rapaziada. Esse full PVPzinho, mano. Isso é louco, é sério, mano. Os caras jogam benzão. Se você gosta do conteúdo, deixe seu like, seu comentário. Não esquece de se inscrever. Todo dia tem live, rapaziada. Todo dia, mano. Então, ativa o sininho. Ajuda nós. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.